Amados, esse episódio aqui, ele acontece e é narrado por três dos autores do Evangelho. Temos quatro livros do Evangelho e três deles falam sobre essa mesma passagem. Alguns deles, um deles, se eu não me engano, ainda coloca como um jovem, como sendo um jovem, um jovem rico. E uma coisa interessante que eu encontro aqui nessa passagem, é que este jovem, ou este homem rico, ele era um homem que tinha uma afinidade com Deus e com os mandamentos, com a palavra. E por que não dizer até uma afinidade com Jesus? Jesus, ele se aproxima de Jesus, chama Jesus de bom, Jesus dá uma resposta, não, eu não sou bom não, bom é um só. Bom é Deus. E ali quando Jesus responde a grande indagação desse homem, que era, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu não sei se a riqueza dele foi de origem de uma herança, mas ao colocar essa pergunta, herdar a vida eterna, é alguém que tem a consciência de que a conquista da vida eterna não é dele, mas que ele receberia. Talvez isso explique essa clareza de pensamento dele sobre herdar, porque ele talvez tivesse herdado uma riqueza. Quem constrói uma riqueza, é diferente de quem herda uma riqueza. Quem constrói a salvação, conquista a salvação, é diferente de quem herda a salvação. Nós somos herdeiros da salvação, que Jesus com o seu próprio sangue, pagou. Amém igreja? Você é participante dessa herança, nós recebemos uma herança, que é a conquista de outrem, é a conquista de alguém, não é nossa. Mas por direito, e é o grande poder que há no sangue de Jesus, que é de nos fazer participantes desta salvação. E a nossa mente, a nossa vida, precisam estar voltados para essa vida eterna. Então quando Jesus responde a esse jovem rico, Jesus está concordando que há uma vida eterna, e que essa vida eterna ela é herdada, porque ele diz, o que eu farei para herdar a vida eterna? Se não houvesse uma vida eterna, e se ela não fosse herdada, Jesus teria também interpelado ele, da mesma forma que fez com o bom mestre. Quando ele errou na sentença, bom mestre, Jesus falou, não, eu não sou bom. E se não houvesse vida eterna, Jesus diria, você está equivocado, não tem uma vida eterna. E você não herda, você precisa conquistá-la. Mas não, Jesus concorda que há uma vida eterna, e que ela é herdada. E eu e você herdamos essa vida que é eterna, e que não se compara ao pequeno espaço de tempo que nós estamos vivendo aqui hoje. E os nossos olhos, numa proporção muito maior, têm focado nesses dias. Nós temos olhado muito mais para esses dias, do que para o tempo futuro, para a eternidade. E eu quero, amado, que você entenda uma coisa. Jesus garantiu a salvação para mim e para você. E mais do que a salvação, não que exista algo maior do que a salvação, mas Jesus garantiu a liberdade para mim e para você. E quando eu falo de liberdade, é exatamente onde este homem rico tropeçou. Jesus diz para ele, para esse homem que era familiarizado com os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Aí no 21 ele fala, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Ele conhece os mandamentos. Mas a resposta dele não é, eu conheço os mandamentos. A resposta dele qual é? Eu obedeço os mandamentos. Tem diferença aí? Alguém que conhece os mandamentos e alguém que pratica os mandamentos? Ele não é só alguém que conhece, mas no versículo 21 ele diz, A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. E aí Jesus no versículo 22 responde, Falta-lhe ainda uma coisa. Está faltando ainda uma coisa. E talvez é o que está faltando para mim e para você. No caso do jovem rico, ele estava preso, Alex. Em uma coisa. Mas no meu caso, no seu caso, no caso de todos nós que estamos aqui, Qual tem sido a corda que tem prendido as nossas mãos e os nossos pés? E que Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você. Falta ainda uma coisa. E saiba que a corda que amarra muitas vezes a minha mão, Não é a mesma corda que amarra as suas mãos. Mas independente de qual corda que amarra as nossas mãos, Jesus, ele pode nos libertar. Aleluia. Glória a Deus. O que está faltando para mim? O que está faltando para você? Como eu disse, Jesus nos salvou. Mas mais do que salvar, ele nos libertou. Ele nos chamou para a liberdade. E a liberdade é a ausência de prisões. É a ausência de algemas, cadeias, correntes. Alguém livre é alguém que não está preso. E estar quase preso não é liberdade. Estão entendendo isso? Quase livre não é livre. E aqui nós vemos um homem que conhece os mandamentos, Obedece os mandamentos, Mas ele não é livre. Ele é quase livre, mas ele não é livre. Porque ainda falta uma coisa. E o que falta para ele? É a liberdade. Porque ele estava preso à sua riqueza. Tanto que, na sequência, nós não chegamos nesse versículo, acredito? 24, nós lemos. O 23, na verdade. Ouvindo isso, ele ficou triste. Porque ele era muito rico. Amados, a liberdade faltou para ele sobre a riqueza. A riqueza estava prendendo ele. Embora ele praticasse os mandamentos. Embora ele frequentasse a igreja. Embora ele estivesse no culto presencial. Embora ele assistia as reuniões online. Embora ele tomava a ceia. Embora ele dizibava. Embora ele ofertava. Ele ainda estava preso. E esse é, amado. Essa é a estratégia do nosso adversário. O nosso adversário, ele enganou desde o princípio. Enganou no passado. Engana hoje. Vai tentar enganar amanhã, no futuro. Por um pouco espaço de tempo. O livro de Apocalipse diz que ele será solto. Na tentativa de enganar. E enganará muitos. E essa é a função do nosso adversário. O diabo não tem poder sobre nós. A não ser o de nos enganar. E qual é o engano de Satanás? É de nos colocar sentados dentro de um templo. E nos fazer achar que somos totalmente livres. De nos colocar numa trilha de obediência integral aos mandamentos. E nos fazer achar que somos totalmente livres. Como esse jovem rico. Ou este homem rico. Pensavam. Ele era quase livre. Mas ele não era livre. E muitas vezes nós estamos quase livres. Conseguimos deixar muita coisa para trás. Mas ainda falta uma coisa. E essa uma coisa. Era o que estava impedindo este homem de herdar aquilo que ele queria herdar. A vida eterna. Irmãos. Para que a gente possa migrar de uma vida comum. Para uma vida eterna. Nós precisamos romper. Com todas as algemas e correntes. Que talvez ainda esteja prendendo o meu e o seu coração. A corrente do jovem rico era o dinheiro. A corrente do jovem rico era as suas posses. Era o seu dinheiro. Mas qual é a sua corrente? Qual é a minha corrente? Talvez a corda que prenda você seja uma corda emocional. De algo que não te deixa viver uma vida integralmente liberta. De liberdade. De verdadeira liberdade. Porque você ainda tem emoções que te paralisam. Pensamentos que te oprimem. Que te fazem se preocupar com a opinião das pessoas. Será que estão me aprovando? Será que não estão me aprovando? Desde o início nós somos escolados a esperar essa aprovação. Desde a primeira série quando você fazia a prova de matemática. Quando a sua mãe olhava para você e falava. Mas teus amigos são diferentes. Você não pode fazer isso. E nós vivemos na dependência de uma aprovação. E quantas pessoas estão com uma corda em suas mãos. Esperando ser aprovada. Quantas pessoas estão presas a uma enfermidade. Estão presas ao medo de ter uma enfermidade. E por esse medo ficam paralisadas. Não, mas eu estou na igreja. Eu tenho uma Bíblia. Eu tenho Jesus. Amém. O jovem rico praticava cada um dos mandamentos. Mas ainda faltava uma coisa. E amados. O primeiro passo. É nós. Não mais sermos enganados. De que somos quase livres. Ainda falta uma coisa. É sair do engano. É sair do engano. E quando eu saio do engano. Eu vou procurar a solução. E no versículo 36 de João 8. E no versículo 36 de João 8. Esse é o versículo que eu acredito que deveria estar grifado em todas as Bíblias. João 8. João 8. 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O desejo de Jesus é que eu e você sejamos livres. Livres de qualquer amarra. Livres de qualquer prisão. Seja até mesmo a prisão da religião. A prisão de uma denominação. A prisão de um governante. A prisão de uma aprovação. A prisão de uma riqueza. E que você viva em função disso ou daquilo. Você não precisa viver em função de nada. Porque você é livre por Jesus. Aquele que deu a vida para nos libertar. E uma vez livre. Foi a primeira preocupação depois que Lázaro ressuscitou. Vem para fora Lázaro. Desataio. Tira as faixas. Tira as cordas. Tira as bandanas. Tira tudo aquilo que está impedindo ele de andar. Porque ele precisa ser livre. Não basta estar vivo. Respirando. Lázaro estava vivo. Respirando já. Mas tem muita gente viva. Respirando. Com as mãos presas. Pastor. Então vamos resgatar essas pessoas que estão com as mãos presas. Amados. Muitas vezes essas pessoas estão aqui dentro. O jovem rico. Ele era membro de uma igreja. Ele frequentava um culto. Ele sabia. Conhecia a palavra. Mas faltava uma coisa. A liberdade. A liberdade para meter o pé naquela riqueza e falar. Eu vou seguir Jesus. A liberdade para meter o pé naquilo que está prendendo as nossas vidas. Muitas vezes. Para dizer assim. Jesus. Eu não quero ser mais escravo. O que Moisés foi fazer com o povo de Deus lá no Egito. Foi libertar. Do que ter uma cama e uma casa quentinha com comida. Mas ser preso. Ser escravo. É isso que muitas pessoas não entendem. E eu prefiro viver a minha vida sem liberdade. Mas com garantias de comida. De bebida. Com garantias de felicidade. E é onde Satanás vai enganando muitas pessoas. Não. Você tem uma casa para morar. Você tem um trabalho. Você tem comida na sua mesa. Não vá para o deserto. Seguindo esse tal de Moisés. Fique aqui. O faraó. Ele indagou Moisés. Dizendo. O que vocês vão fazer lá no deserto? Vocês vão morrer lá. Mas na verdade amados. Eles já estavam mortos ali. Estão entendendo? Quem está entendendo? Faz assim. Eu estou entendendo, pastor. Amém? Se o Filho os libertar. Vocês de fato serão livres. Levante a sua mão e diga comigo. Se o Filho os libertar. Vocês de fato serão livres. Aleluia. Chega de ser quase livre. Ou viver numa falsa liberdade. Seja livre por completo. Porque o Filho quando te liberta. De fato você é livre. Galatas capítulo 5. Versículo 1. Aleluia. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto. Permaneçam firmes. E não se deixem submeter. Novamente. A um julgo. De escravidão. De novo. Foi para a liberdade. Que Cristo nos libertou. Portanto. Permaneçam firmes. E não se deixem submeter novamente. A um julgo. De escravidão. Olha para mim. Deus fez o homem. Livre. A liberdade está no seu DNA. Por isso nós vamos encontrar muitas revoluções ao longo da história. Onde regimes. Talvez até totalitários. Tentaram aprisionar. Prender. Controlar pessoas. Ainda hoje existe isso. Não vou falar muito. Senão a live cai no YouTube. Mas tem muitos homens e mulheres ao longo da história. Que decidiram se posicionar. Falaram. Não. Eu tenho uma liberdade. Eu tenho uma bandeira. Eu tenho uma posição. Eu tenho uma voz. E muitas coisas tentam calar você. Tentam me calar. Tentam mudar a nossa postura. A nossa posição. E o que Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas. É o seguinte. Olha. Vocês já foram libertos. Parem com essa ideia. De querer ser presos novamente. Presos ao pecado. Presos ao medo. Presos a riqueza. Presos a tudo aquilo que muitas vezes. Amarra suas pernas e mãos e pensamento. Porque foi para a liberdade. Que Cristo nos libertou. Você é livre. Livre. Livre em Jesus. Ah pastor. Mas tem isso aqui que está atrapalhando a minha vida. E eu não estou conseguindo servir. Você pode meter o pé nisso hoje. Ah. Mas tem esse pecado aqui. Que eu já porei. Já falei com Deus. Chega. Hoje é o dia final. E as cordas vão cair. As algemas vão cair. E o som que eu estou ouvindo agora. É o som das correntes caindo no chão. E o grito de uma igreja livre. De homens e mulheres que são livres. Que tem uma dependência apenas. A de Jesus. Porque foi Ele que nos libertou. Aleluia. Louvado seja Deus. E Paulo diz mais nesse versículo. Ele fala. Permaneçam firmes. Lutem contra isso. Se for preciso. Amado. Tem um filme que. Está no top 5. Dos filmes que eu mais gosto. Ele é um filme de mais de duas horas. Coração Valente. Quem já assistiu Coração Valente? O William Wallace. O guerreiro. O camponês escocês. Que virou guerreiro. E revolucionário. E a cena. Do ápice do filme. É Ele. Em cima de uma. De um altar. Para ser serrado ao meio. E o homem diz. Você tem a chance agora. De se desculpar. Se você não se desculpar. Nós vamos serrar você no meio. Ele diz. Liberdade. A voz. E eu gosto de assistir Ele legendado. Porque Ele grita. Freedom. Freedom. Liberdade. Não tem como você não se lembrar. Do que Jesus fez por mim e por você. Pagou caro. Dolorido. Para que eu fosse liberto. Para que eu andasse em liberdade. E de repente Jesus. Está olhando lá do céu. E me vendo. Eu pegar as correntes. Que estavam no chão. E mais uma vez. Prender as minhas mãos. Ele pagou um preço. Muito caro. Para que eu fosse livre. E agora eu decido. Me prender novamente. E Satanás. Ele nos engana nisso. Nos dando a falsa sensação de liberdade. Quando na verdade estamos presos a um status. Estamos presos a uma moda. Estamos presos a uma mídia. A um governo. Você é direita. Você é esquerda. Você é centro. Você é. Nos prender. A um homem. Nos prender a pessoas. Não estou dizendo amados. Que. A liberdade anula os demais mandamentos. Mas você deve amar. Você deve se relacionar. Mas você não deve se prender. Se escravizar. Se escravizar. A uma cultura. Se escravizar a uma. A um. Império. O império do dinheiro. O império das posses. O império do pecado. E a mesma resposta que Jesus deu àquele jovem. Jesus está dizendo. Para mim hoje. Ainda te falta uma coisa. Irmãos. Não são muitas. Quantas são? Uma coisa. E depois que você se livra dessa uma coisa. Sabe o que vai te faltar? Só mais uma coisa. Por quê? Porque Jesus está a cada dia nos trazendo. Para esse lugar. De total liberdade. Aleluia. É como um passo a passo. Se aquele jovem rico. Decidisse se libertar das riquezas. Com certeza. No outro dia. Haveria mais uma coisa. Da qual ele precisaria se libertar. E é um. Processo. E eu não sei o que te vem à mente. Quando você pensa assim. Eu estou preso nisso. Estou preso a essa rede social. Eu estou preso a essa aprovação dos homens. Eu estou preso ao dinheiro. Eu estou preso a esse medo. Eu estou preso a esse pecado. Eu estou preso a essa pessoa. Eu não sei o que te vem à mente. Mas saiba que hoje é dia de liberdade. E é melhor caminhar no deserto livre. Sem saber o que vai comer. Sem saber o que vai beber. Onde vai dormir. Mas ser livre. Do que viver num lugar. Quente. Tranquilo. Com comida. Mas sem liberdade. Você não foi configurado para escravidão. Você não foi configurado para viver escravo. Por isso. A igreja. Ela é tão diversificada. Fala. Por que tem tanta igreja? Irmãos. Nós vivemos uma liberdade. Jesus falou. Seja uma igreja. Mas se você quer ser igreja com a parede preta. Seja uma igreja com parede preta. Mas se você detesta a parede preta. Pinta de branco. Mas seja igreja. Ele não está incomodado com isso. Jesus não está incomodado com a placa que está lá fora da igreja. Que inclusive nós precisamos trocar o urgente. Jesus não está incomodado com a estrutura do culto que fazemos. Mas se nós estamos vivendo aquilo que ele pagou caro para termos. Que é a liberdade. Quem está entendendo? Faz uma cara de que você está entendendo. Aleluia. Pastor. Mas eu tenho tantas coisas para me libertar. Comece com uma. Jesus não falou para ele. Falta muita coisa para você. Não. Ele falou. Falta uma coisa. Mas será que só faltava uma coisa mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que no outro dia ia ter mais uma coisa. E depois mais uma coisa. E depois mais uma coisa. Mas o importante é você dar um passo. Um próximo. Um próximo. E sempre o próximo. Pastor. Eu já me libertei de muitas coisas. Então não se estagne aí. Não pare aí. O que mais te prende? Avance nisso. Dá mais um passo em direção. A verdadeira liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Vamos ser livres. Vamos caminhar em liberdade. Livre de sentimentos. Livre de magos. Livre de medos. Livre do passado. Arrepente. As correntes já caíram no chão. Você precisa só destruí-las. Para que você não reconstrua ela de novo. Jesus rasgou o véu do alto abaixo. E o homem toda vez tenta com uma linha e agulha recosturar. Jesus já nos deu a liberdade. As correntes já caíram no chão. Mas vez por outra nós estamos pegando essas correntes e soldando elas. Não faça isso. Viva em liberdade.